Quer vir aqui? Vem cá. Me leva do inferno, né? Meu nome é Aldo Fabrini, sou diretor de criação e ilustrador, e essa é a minha casa. Eu moro aqui em casa com a minha cachorrinha, Elisabeth, de 7 anos, e é isso, sou eu e ela. Como eu trabalho de casa, acho que a casa tem que ser um lugar mega confortável, então por isso que planta pra caramba, esses móveis com um pouquinho mais de história. Pra mim, tem esse lugar onde eu consigo ficar durante muito tempo, que eu consigo focar, que eu consigo trabalhar, que eu consigo produzir. Acima de tudo tem esse ambiente gostoso de estar. Sei lá, acho que aqui o que eu gosto desse AP é que eu fico mudando as coisas de lugar toda hora, e eu gosto da possibilidade também de, se for o caso, poder me mudar de uma forma meio rapidinha também. Tem um lance de colecionar memórias, que é uma coisa massa, assim. Acho que eu tenho muita coisa de muitas fases, assim, da minha vida. Então esse meio, quase um museuzinho da tua vida. Uma parte, assim, dos móveis daqui é bastante coisa de garimpo. Gosto desses móveis meio modernistas, anos 70. Fico garimpando nos lugares, assim, até fora de São Paulo, que eu consigo trazer pra cá. E começou porque eu queria exatamente esse móvel aqui, mas daí eu acabei não parando. E tô sempre atrás de um móvel garimpado, que eu acabei gostando bastante. Puts, como minha casa, eu acho que ela tá sempre em movimento, assim, eu tô sempre olhando coisas novas, garimpando alguns móveis, assim. Eu acho que agora o que tá faltando, eu acho que é um sofá legal. Eu só gosto de ver filme pra caramba na sala e tal. Então acho que eu gosto de ter pequenas coleções, assim, eu coleciono bastante coisinhas. Então tem uma coleção de Pato Donald, que toda vez que algum amigo meu viaja, traz um pra mim. Tem uma coleção de pratos, de uns artistas que eu curto também. E eu gosto, eu acabo de, sei lá, de acabar de me rodeando, assim, das minhas referências, assim. Acho que tem o Benício, né, que é um ilustrador que eu gosto pra caramba. Que eu gosto de ficar caçando os quadros dele, que são meio difíceis de achar. Essa mistura, assim, de coleções, assim, eu acho que é massa também. E daí, num trabalhinho paralelo, comecei a fazer livro ilustrado, livro infantil. Fiz um com o Emicida, faz uns seis anos. A gente lançou um segundo agora, faz uns dois anos. Que foi um projeto, dois projetos, né, que eu acho que são os projetos mais legais que eu participei, assim. Produzidos dentro de casa também. Então, acho que... É, eu acho que essa parte de ilustração, acho que é diferente da publicidade. Onde dá pra imprimir um pouco mais, é... Ter o traço, fazer um trabalho mais... Mais autoral, né. Que também é super, super divertido. E é isso. Obrigado, West Wing. E espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.